Você sabe como funciona o esquema de viagem no tempo em God of War de Mitologia Nórdica? Teoricamente, temos duas linhas temporais. A linha temporal original da cobra, Jormungandr, que a gente já sabe que voltou no tempo para antes do seu nascimento, e a linha temporal do game que o Kratos está participando, e aparentemente mudando o resultado final para o Ragnarok. Na linha temporal original da cobra, o Kratos não existiu, então o Loki teve um outro pai. E justamente por isso, esse Loki seria uma pessoa diferente do Loki Atreus, da linha temporal do game do Kratos. Aparentemente, não foi só a cobra que voltou no tempo, e sim o Fenrir também, assim como o Hela, os lobos Skou e Hatt, e o Loki, que não seria filho do Kratos. Qual será o resultado do Ragnarok dessa vez?